Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando Rodeado por seus anjos, revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro Suas vestes estão brancas, e o azeite transbordando Estou pronto pra subir, e este mundo deixarei Deus já tem um novo corpo, posso ventre em sua lei Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando Rodeado por seus anjos, revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro E as vestes estão brancas, e o azeite transbordando Estou pronto pra subir, e este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo, posso ventre em sua lei Estou pronto pra subir, e este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo, eu já tenho um novo corpo Eu já tenho um novo corpo, posso ventre em sua lei Eis os céus abertos Aplausos